Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Hoje eu tô gravando aqui, tá? Tá um pouco assim sem iluminação, mas é pra mostrar os produtos usados essa semana. Minha cachorrinha já tá aqui do lado pra ficar acompanhando meus vídeos, né? É... Julie, para! Então, os produtos mais usados nessa semana, como vocês podem ver, eu adoro a Nativa Spa. Ele já tá aqui, ó, na metade. Eu coloco aqui na luz do claridade do dia pra vocês poderem ver. Ó, o vidro já tá aqui pela metade, tá? O produto tá acabando já, tá na metade. É o shampoo e condicionador da Nativa Spa, Jasmine Sambac. Eu gostei muito, o shampoo é cremoso. O condicionador tá aqui, ó, tá aqui. Pena que eu não sei se eu consigo, ó, tá vendo? Dá pra ver aqui. Tá por aqui já, tá acabando. O shampoo também tá aqui na metade. Ele é um shampoo cremoso, eu não uso tanto ele porque eu, às vezes, gosto de fazer uma hidratação, eu uso um shampoo pra limpeza e depois eu uso ele, depois que eu faço uma hidratação com shampoo normal, detox, aí eu uso ele como um shampoo cremoso, depois intercalo. Então, por isso que ele não acaba tão rápido, tá? Mas, ó, já tá pela metade. Eu adoro essa linha da Nativa Spa, Jasmine Sambac, da Boticário. Eu já tô no segundo vidro dele, assim, ó, já tá por aqui, tá? Foi a semana que eu comprei, como eu falei pra vocês, né? Eu só, quando eu uso é porque eu gosto muito, é uma linha refrescante, muito cheirosa. O perfume já tá por aqui também, ó, eu comprei há pouco tempo. É da 214 Botic Violeta e Sandlo. Ele tá por aqui também, o cheiro é maravilhoso. Eu consigo usar agora, nesses dias que tá muito frio, eu tô conseguindo usar tranquilamente, tá? Esse também novo, que lançou o Ilia Flor de Laranjeira, gente, se eu vou virar o vidro pra vocês verem quanto que já tá. Olha só, será que eu usei ele? Eu amei, aí vocês me perguntam. Eu acho que já dá pra ter uma noção que ele é um dos meus preferidos da linha Natura, né? O Ilia Flor de Laranjeira. Esse aqui é o da Avon, gente. Eu comecei a usar há pouco tempo, mas ó onde que tá também. Olha isso. Vou virar de cabeça aqui pra baixo, pra vocês terem uma noção. Também adorei, mas eu sei que ele é mais, assim, um perfume pra usar no verão, gente. Esse eu acho que é dias mais frios, assim. Essa linha é muito gostosa. E esse aqui também é mais um perfume mais invernal, tá? Que é o Violeta e Sandlo. Esse aqui é o que eu usei essa semana, foi o Incandescentes Enjoy. E também usei bastante esse Ilia Flor de Laranjeira. Produtos assim pra cabelo. Eu usei o olhinho demais. Esse aqui é da Euseve. De olhinho. Deixa a mamãe gravar. Euseve já tá assim, ó. Tá quase pela metade. Como é reparador de cabelo, eu utilizo ele, tá? Ele é reparador de pontas, assim, deixa o cabelo muito macio. Ele é de... Tem óleos da... Extraordinário, né? O nome dele é óleo extraordinário. Nutre sem pesar os fios, tá? Óleos de flores preciosas, tá? Agora, pra o rosto, eu tô usando esse Vitamina C, que é uma linha baratinha. Derma Shein, gel, antidade. Ele é em gel. Ele já tá por aqui, assim. Vem 100 gramas. É uma Vitamina C, tá? É pra ajudar na pele, extrato de laranja e ácido hialurônico. E óleo free. Ele é maravilhoso. Ele deixa a pele bem esticadinha mesmo, tá bom? É como se fizesse um efeito lift já, aquele efeito de tirar linha de expressão, modelar o rosto. Também o Serum da Max Love, chá verde, tá? Eu adorei esse Serum aqui. Eu tô utilizando bastante esse Serum. Deixa a pele muito hidratada, leve. Não fica aquela pele, assim, pegajosa. Ele é uma pele... Fica uma pele mais descansada, sabe? Revigorada. Da linha... Eu tô usando esse aqui também, esse creminho de creme pro rosto. É da hidratante, que é mate, 3 em 1, tá? Da Neutrogene. Tô gostando de usar muito ele. Ele tava numa promoção. E aí eu peguei ele. Eu tô tentando abrir aqui pra vocês estarem vendo como ele já está. Eu uso ele todos os dias, depois do banho. Ele já tá por aqui, ó. Tá vendo? Então, esses são os produtos que eu utilizei durante a semana, gente. São esses produtos que eu tô gostando de usar durante a semana direto, assim. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu já expliquei dessa linha aqui. Fiz resenhas também dessa linha aqui, da Nativa Spa. É maravilhosa. Muito obrigada a todos que gostaram desse vídeo. Peço que vocês se inscrevam no canal. Curta meus vídeos. E até os próximos vídeos, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal.